Gente, eu parei aqui só pra falar uma coisa pra vocês e eu... Precisa olhar pra mim não, tá? Só? É sobre a trindade. Eu sei que as pessoas saem da Igreja Adventista e elas não têm base nisso, não entendem e eu também não entendo, mas a gente não pode esquecer o seguinte, existem mistérios de Deus que a gente precisa aceitar pela fé, tá? E esse é um tópico que eu aceito pela fé, porque, olha, na nossa mente, nós temos três dimensões, nós estamos presos por tempo, espaço, matéria, e com essa mentalidade, a gente tenta explicar o inexplicável de Deus. Deus não está preso a nenhuma dessas esferas. Mas quando eu tento explicar a trindade com a minha mente limitada, eu corro o risco de entrar em um assunto, entrar em uma explicação, em um entendimento de uma coisa que eu realmente não tenho. Então, a gente precisa ter sabedoria, claro, mas a gente também precisa, gente, ter humildade pra dizer, Senhor, eu não entendo, eu entrego isso nos tuos irmãos. Porque senão, olha o que acontece. Vou contar uma coisa pra vocês, porque às vezes eu entendo na minha alma, no meu ser, na minha... Por exemplo, eu não posso dizer pra você que eu não acredito que você nasceu da carne. Se você disser pra mim isso, no mínimo, tem um dos dois que tá doido, no mínimo, né? Porque todo mundo sabe que eu tô aqui falando com você porque eu nasci da carne. O que que é isso? Houve uma concepção natural que acontece entre homem e mulher e eu tô aqui. Por que isso? Porque você... Naturalmente você acredita. Porque se você não acreditar nisso, é como eu falei, é doideira, né? Agora, quando você precisa... E o próprio Jesus diz isso, que quem não confessa que ele veio na carne, ou seja, ele é Deus. Se você não acredita que ele veio na carne, você está com o espírito do anticristo. Não sei o que eu tô dizendo, não. Essas palavras são na Bíblia, tá? Agora... Quando você... Diz que... Não acredita na trindade, você está dizendo que Jesus não é Deus. E quando você diz que ele não é Deus, você acredita que Jesus nasceu da carne porque ele era humano. Não pode ser assim. Porque Jesus é Deus. Deus se fez carne. Gente, tá lá no livro de João, bem explicadinho, João 1. Era o verbo, no início era o verbo. O verbo era Deus, estava com Deus e ele se fez carne. E habitou entre nós. Se você não acredita na trindade, você precisa se colocar aos pés de Jesus, aos pés do Senhor e pedir pra ele sabedoria. Porque eu acredito na trindade. Eu vou sempre acreditar na trindade. Bom, não posso dizer eu vou sempre porque eu acredito da minha maneira hoje. Mas pode ser que Deus dê maior revelação com relação a isso. E não posso nem dizer isso, sabe gente? Porque é perigoso. De repente eu acordo com uma nova revelação. A gente já passou por isso, né? Não, eu acredito hoje, como eu vejo na bíblia, na trindade. Deus é Deus. Tem, existem, existe Deus, Jesus e Espírito Santo. Três formas, três pessoas, três essências. Não, uma essência, três pessoas, três... Ai, tá vendo? Não consigo explicar. Mas eu peço a vocês, por favor, tomem cuidado. Existem canais no YouTube que estão ensinando heresias de perdição. E essa é uma delas. Porque se Jesus não for 100% Deus, ele não morreu pelos seus pecados. Então, cuidado, gente. Por favor, muito cuidado com quem vocês segue na internet. Porque a gente precisa ter certeza. Quando o assunto é a nossa salvação. Quando o assunto envolve Jesus e o que ele fez por nós como Deus. Isso é muito sério. Então, eu peço encarecidamente a vocês que, quando for numa situação dessa, vocês orem ao Senhor. Peçam discernimento. Ele diz, olha, que quem pedir sabedoria, ele dá sem medidas. E tá lá em... O irmão dele que falou isso, né? Tá lá em... É Tiago. Tiago. E, por favor, gente. Acreditem que o Senhor, ele... Existem alguns mistérios que a gente não consegue entender. E é exatamente aí que entra a nossa fé. Tá? Então, fica com Deus. Amo vocês. E vamos seguir. Deus abençoe vocês.